Olá, eu sou Edne Araújo e seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho. E como vocês viram na capa do vídeo, hoje eu vou contar um segredinho que mudou pra sempre a estrutura do meu cabelo e a aparência dele. Mas antes de começar, eu já te peço pra você deixar um like logo no início do vídeo, porque é um gesto que não custa nada pra você, é muito importante pra mim. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo. Se você gosta do Cantinho e quer apoiar ele pra que ele possa continuar crescendo e evoluindo, você pode clicar no botão Valeu Demais e assim também fazer parte desse projeto e da história desse canal. E se você quiser conversar comigo, eu vou deixar meu Instagram aqui na tela e na descrição pra vocês, tá bom? E quero te convidar também pra ir lá no Instagram da minha amiga Sueli Romão, que resolveu fazer transição capilar e passar por ela de peruca. Hum, vai lá conferir. Boa tarde, gente! Tudo bem? No meu último vídeo capilar, esse assunto foi muito pedido, então eu vou contar pra vocês um pouquinho desse segredo que mudou drasticamente a aparência do meu cabelo e por que ele mudou quando eu fiz isso. Vamos começar nossa rotina capilar? E hoje eu vou fazer uma rotina voltada pra acidificação e a última vez que eu fiz acidificação, eu amei o resultado do meu cabelo. Eu venho comentando sobre isso nos meus últimos vídeos, então hoje eu finalmente vou trazer esse vídeo sobre acidificação. Bom, gente, como eu venho comentando nos meus últimos vídeos, eu fiz um tempinho atrás uma acidificação que mudou muito o meu cabelo. Meu cabelo ficou outro. E eu quero explicar pra vocês o porquê meu cabelo mudou tanto e o que foi que esse negócio fez no meu cabelo. E a gente vai fazer essa rotina juntas, tá certo? E pra essa rotina capilar de hoje, eu vou usar um kit de acidificante capilar. Porque como eu tinha comentado num vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, eu procurei acidificante para o meu cabelo aqui e não encontrei. Acidificante, como a gente vê no Brasil, que a gente usa no meio de uma rotina capilar, bota o produto, depois vem com máscara e tal. Aqui não existe, gente. Eu procurei e não encontrei de jeito nenhum. Porém, no meio dessas buscas, eu acabei encontrando esse kitzinho aqui. Que ele tem shampoo, condicionador e máscara voltado todo para acidificação. Eu fiquei tipo, ah, porque eu nunca vi isso no Brasil. Eu comprei aqui na Argentina, tá? E eu amei a proposta. Fiquei com muito medo de não dar certo. Mas no final, eu amei o resultado no meu cabelo. E qual é que é a proposta desse kit aqui? Ele é um kit capilar acidificante que tem como proposta ser usado depois de procedimentos químicos. Depois de uma descoloração, de uma tintura no cabelo. Ou então, quando a pessoa alisa o cabelo com alguma química alcalina que deixa as cutículas do cabelo bem abertas e deixa o cabelo mais poroso. Então, esse kit vem justamente para acidificar os fios e selar essas cutículas. Tem uma proposta maravilhosa. Como eu vou usar esse kit, eu quero que ele dê o seu resultado máximo no meu cabelo. Eu não vou fazer prepô hoje. Eu vou partir direto para a lavagem com o shampoo da linha, tá certo? E eu já apareço aqui com o cabelo lavado. Tem dois dias desde a última vez que eu lavei meu cabelo. Eu fiz a etapa de hidratação. Não foi gravado aqui para o canal. E meu cabelo foi seco naturalmente, tá certo? Até daqui a pouco. Bom, gente, cabelo lavado e eu usei o shampoo super ácido. Ele é bem limpante. Ele deixa o cabelo bem... E eu esqueci de comentar com vocês que o kit vem numerado, tá? Vem o número 1, 2 e 3. Porém, no kit fala que o condicionador é para ser usado antes do tratamento. Então, mas da outra vez que eu usei, eu fiz primeiro a máscara e depois o condicionador. E dessa vez eu vou fazer a mesma coisa. Inclusive, porque eu quero usar outro tratamento antes de condicionar. Bom, gente, esse é o resultado do meu cabelo lavado só com shampoo. E o cabelo está desse jeito. Está bem... Porque é um shampoo bem adstringente e eu não usei prepool, né? Enfim, vocês sabem. Eu vou usar o tratamento que vem numerado com 3. Mas eu vou usar antes do condicionador. E ele é verdinho. Cheiro de... Velho. E eu queria comentar com vocês o porquê eu estava tanto querendo fazer esse procedimento de acidificação no meu cabelo. Como vocês sabem, se por acaso não sabem, eu te convido a se inscrever aqui no canal e assistir meus vídeos. Porque eu conto nos meus vídeos sobre o meu passado capilar. Mas o meu histórico capilar é de uma pessoa que não tinha noção de como cuidar de um cabelo cristalizado. E meu cabelo era detonado porque eu passava chapinha todo dia. Não usava proteção térmica. Enfim, eu tinha um cabelo assim. Meu cabelo era um horror. E por conta disso, o cabelo ainda tem resquícios desse cabelo antigo que eu maltratava muito. Apesar de já ter quase, já ter um ano e meio, quase dois anos que eu venho cuidando no meu cabelo. Meu cabelo já cresceu muito. Até aqui assim já é um cabelo novo. Da época que eu comecei a cuidar e tudo. Porém, as pontas do meu cabelo ainda tem cabelo muito danificado. E eu senti que, eu estava sentindo já tinha meses, que essa parte do meu cabelo estava extremamente porosa. E eu sabia que eu precisava de acidificação. Porém, aqui eu não encontrava. Até que eu encontrei esse kit e foi o que eu resolvi comprar para testar. Na verdade, foi a única coisa que eu encontrei sobre acidificação aqui. Foi esse kit. Não achei nada mais. E eu apostei nesse kit principalmente porque eu tinha muita preocupação com as pontas do meu cabelo. Essa parte aqui assim, ó. Daqui para cá mais ou menos. Estava muito feio, muito poroso. Eu percebia que não recebia um tratamento do jeito que deveria. Então, era algo que estava me preocupando. E da outra vez que eu fiz a acidificação, a primeira vez. Essa é a segunda vez que eu estava fazendo um procedimento de acidificação no meu cabelo. Eu percebi que melhorou muito o aspecto do meu cabelo. Vocês têm comentado nos vídeos que meu cabelo tem estado bem melhor, bem mais bonito. Eu também tenho achado isso, que ele está muito melhor. Além dos tratamentos que eu tenho feito no cabelo, com certeza absoluta. Assim, a acidificação deu um resultado incrível. Incrível, incrível, incrível no meu cabelo. Vale muito a pena. No meu cabelo, pelo menos, eu senti que valeu muito a pena. Aí você me pergunta. Mas, Evelyn, seu cabelo não é alisado com ácido? Suas fias já não são selados? Não tinha necessidade disso. Então, gente. Sim, meu fio é selado. Meu fio é alisado com produtos ácidos. Porém, como eu tinha dito pra vocês, principalmente as pontas que estão estragadas ainda. Obviamente que eu venho tratado muito, então não parece tanto. Mas ainda está bastante danificado. De chapinha, de quando eu fazia formol e várias outras coisas. Então, essa parte do cabelo estava precisando de uma acidificação, tá? Eu senti que a própria parte alisada com ácido também deu um resultado muito bom. Mas eu vi, principalmente, uma melhora nas pontas do meu cabelo. Outra coisa que eu percebi com a acidificação é que, eu não sei se vocês vão lembrar, mas de vez em quando eu comentava que eu sentia que esse lado recebia menos tratamento que esse. Que esse lado recebia mais tratamento. E eu senti que depois que eu fiz a acidificação, melhorou isso. Que agora, tanto esse lado quanto esse lado recebe bem os tratamentos que eu faço. Vou botar meu cabelo na toquinha. A marca pede para esperar somente 5 minutos, tá? Então, vou esperar esses 5 minutinhos com o produto aqui no cabelo. E eu quero aproveitar esse tempinho que eu estou com a máscara aqui no cabelo para agradecer a vocês os comentários do vídeo da última rotina capilar que eu fiz, comentando do hate que eu recebi e tal. E eu queria dizer para vocês algumas coisinhas, esclarecer algumas coisas em relação a isso. A primeira coisa que eu queria deixar bastante clara aqui é que, gente, a mulher que comentou aquilo, ela não me ofendeu em momento nenhum. Apesar que eu acho que a intenção dela tenha sido essa. Mas eu não me senti ofendida de jeito nenhum, tá, gente? Eu queria deixar isso primeiro bem claro aqui para todo mundo. Então, podem ficar tranquilos que eu estou muito bem em relação a isso. Eu simplesmente aproveitei o comentário sem noção dela para criar um conteúdo em cima disso. E foi isso, gente. Em momento nenhum eu me senti ofendida. A mulher tirou a minha paz. Eu fiquei chateada, preocupada por causa do comentário. Não, gente. Definitivamente não. Meu irmão me chama de chato o tempo todo. Até minha mãe me acha chata, gente. Então, o comentário de uma pessoa que eu nem conheço me chamando de chata, tipo... Eu achei mais engraçado do que ofensivo. Mas, enfim. São coisas que acontecem quando a gente está aqui na internet. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, rapidinho também, é o seguinte. Muita gente falando assim. Ai, deixa para lá. A pessoa só quer chamar atenção e tal. E pode ser que a pessoa realmente tenha feito aquilo na intenção de chamar atenção. Não teve problema nenhum. Porque qualquer comentário que a pessoa faz no meu canal me ajuda a engajar o canal. Me ajudou também porque eu criei um conteúdo em cima disso. E eu queria falar para vocês também o seguinte, gente. A gente se expressar como está se sentindo, o que passou. Não é errado. Não é fraqueza. Não tem problema nenhum, gente. Eu vi algumas pessoas falando. Ah, essas coisas não me incomodam e tal. Gente, mesmo que te incomode, você falar isso, você dizer como se sente, não tem problema, gente. É tudo certo. Está tudo certo. Você dizer que sentiu algo não é sinônimo de fraqueza. E você fingir que nada aconteceu, fingir que está bem quando não está. Mostra, na verdade, um sinal de imaturidade emocional. Então, fica o meu recado para vocês. Eu vou enxaguar meu cabelo e daqui a pouco eu volto. Voltei, gente. Já enxaguei meu cabelo. Eu tirei a máscara e não condicionei ainda porque eu quero usar outro tratamento. Outro tratamento, sim. Dessa vez eu vou usar uma hidratação da Eudora, que é essa aqui. E vou deixar agindo no meu cabelo e após eu venho condicionando. Da última vez que eu fiz esse processo de acidificação no meu cabelo, eu passei o condicionador por último, como normalmente a gente faz. E eu senti que realmente o condicionador fechou as cutículas maravilhosamente bem do cabelo. Então, eu acho legal eu passar a máscara e depois vir fechando essas cutículas para o cabelo receber mais ainda o tratamento. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou passar um pouquinho dessa máscara no meu cabelo. Vou deixar alguns minutinhos. São cinco minutinhos. Eu acho que a marca pede para deixar... Nossa, o cabelo já está assim, gente. Deslizando de uma maneira que vocês não fazem ideia. Eu fiz uma publicação na aba comunidade. E lá no meu Instagram, perguntando para vocês o que é que vocês querem assistir aqui no canal, nessa nova fase. Teve gente que comentou que quer saber mais da minha vida aqui na Argentina. Teve gente que comentou que quer saber sobre como eu faço, minhas unhas, que desgordo, meus esmaltes. Se vocês tiveram alguma ideia, alguma sugestão, pode comentar aqui, tá? Eu estou vendo direitinho como é que eu vou trazer esses assuntos aqui para o canal, né? Porque é uma coisa diferente. Então, eu tenho que estudar direitinho como eu vou fazer isso. Mas eu vou já começar a trazer esses assuntos novos aqui para o canal, tá? Gente, meu cabelo está deslizando. Deslizando. Vocês não fazem ideia. Eu esqueci a toquinha ali no banheiro, mas eu vou deixar o produto agindo 5 minutinhos no meu cabelo. E já aparecer aqui com o cabelo condicionado, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, gente, voltei com o meu cabelinho condicionado. E o condicionador que eu usei foi o mesmo condicionador da linha Super Ácida. Gente, eu queria que vocês estivessem aqui para passar a mão no meu cabelo, gente. Tá... Tá uma delícia. Agora, eu vou finalizar meu cabelo junto com vocês. E o finalizador que eu vou usar vai ser esse super liso. Da Lola. Eu não tenho muito costume de usar ele. Não sei porquê. Vou passar ele no cabelo. Não precisa passar muito. Ele tem uma textura meio gel, assim. Segundo ele, ele deixa o cabelo super liso, né? Super alinhado. Vamos ver o que aqui o cabelo vai achar dele. E não precisa usar a fonte de calor com esse protetor térmico. Apesar dele ser super liso, pode deixar secar naturalmente. E é o que eu vou fazer, né? Vocês sabem que é o que eu tenho feito aqui no meu cabelo. Dá uma penteada nele agora. Minha parte favorita da rotina capilar. Ai, que delícia. Vou usar meu tônico. Que é o Denser Hair da L'Oreal. Tem um cheiro maravilhoso. Gente, o cheiro disso é tão bom. Que fica na cabeça. Meu noivo foi me dar um beijo na cabeça esse final de semana. E comentou. Nossa, esse cabelo tá cheiroso. E o cheiro disso aqui. Ai, prontinho. Tônico aplicado no cabelo. Espalhadinha aqui de lei. Pentear no cabelo de novo. Uh. Olha o brilho. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá meu cabelo molhado, tá? E eu vou esperar meu cabelo secar naturalmente. Como eu tenho feito nesses últimos dias. E volto aqui quando o cabelo estiver seco. Pra gente colocar na tocanera. E tentar fazer a tocanera de novo. E no final pra gente ver o resultado todo desse cabelo. Como é que ele ficou, tá certo? Até daqui a pouco. Voltei, gente. Com meu cabelo completamente seco pra vocês. Fiz uma maquiagem. Porque eu aproveitei pra gravar outro vídeo pra vocês. E fui testar uma base velha que tinha aqui. E a base me deixou da cor disso aqui, ó. Escura que são. Mas tudo bem. Vocês fingem que nada tá acontecendo. Esse é o resultado do meu cabelo seco, tá? Naturalmente. Eu ainda não passei óleo nem nada. Esse é o resultado do meu cabelo pra vocês. E eu vou fazer a tocanero. E dessa vez eu estudei o vídeo da Anise novamente. E eu vou tentar de novo a tocanero aqui com vocês. Vamos lá? Eu vou passar um olhinho reparado no meu cabelo. Eu vou usar esse aqui da Lola. Que é o Argan Oil. Que é maravilhoso. Nunca mais usei ele. Tem um cheiro perfeito, gente. Esse óleo. Quem já usou? O meu tá até acabando. Eu vou comprar outro. Pronto. Olhinho aplicado no cabelo. Agora eu vou dividir meu cabelo pra fazer a tocanera. E vamos lá. E uma coisa que eu tava vendo no vídeo dela. Que eu fiz errado no outro vídeo. Foi que eu tenho que dividir meu cabelo aqui. E atrás também. Dividir no meio. E agora eu pego desde atrás. E pintio para o lado que eu vou rodar o cabelo. Ou seja. O meu é esse aqui. Eu venho desde cá atrás. Eu vou fazer pra cá. Que aí eu consigo enxergar. Eu venho desde aqui atrás. Jogando o cabelo para cá. E agora eu vou tentar rodar todo o cabelo pra colocar na touca. Eu não vou enfiar o cabelo na touca de qualquer jeito. Já deu um truque aqui pra segurar o cabelo. Agora eu vou botar na minha touquinha. Gente, que engenharia, viu? Socorro Deus. Cabelo colocado na touca Nero. Vou botar minha touquinha de cetim por cima. Só pra eu ficar menos feia. Porque eu acho que eu fico menos feia com a touca de cetim. E amanhã eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo depois dessa touca Nero. Pra gente ver se deu certo ou não, tá bom? Até daqui a pouco. Bom dia, gente. Olha eu aqui no dia seguinte. A cara de sono não nega. Já tomei um cafezinho pra dar uma despertada. E agora a gente vai ver o resultado da touca que eu fiz ontem. Pra ver se deu certo ou não. Eu espero muito que sim. Vamos lá. Que medo. Ih, aqui já vi que deu uma embolada. Enfim, gente. Um dia eu aprendo. Ai, meu cabelo de novo. Ai, amei. Aqui eu passo o dedo tá embolado porque eu embolei aquela partezinha do cabelo que vocês viram, né? O que é que vocês acharam, gente? Ai, tá perfeito. Eu amei. Amei, amei, amei. Mas eu vou continuar praticando aí essa técnica da touca Nero pra eu conseguir atingir aí a expertise em colocar ela. Porque eu confesso que eu ainda me aperto muito colocando, mas aos pouquinhos tô pegando o jeito. Vou passar um pouquinho de óleo reparador. Vou usar o mesmo que eu usei ontem. É isso, gente. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima. Fica com Deus e até a próxima.